Parece que hoje é o que se vê Violência e filme de sexo narrativo Uma vizinha de família Que vive em harmonia Uma grande piada Uma família da pesada Isso me lembrou um episódio do Jogando Fodasse Mais um dia e mais um episódio Sai cara, já falei cara Por que você está com fantasminha do lado do teu nome Cara, esse discord pay to win Discord pay to win Faz tempo que a gente gravou a última vez Faz o que duas semanas Chinesa peituda, gente Gente, a chinesa peituda O que ele está fazendo? O que o cachorro está fazendo Eu não consigo Passando a banana na japa Passando a banana na japa Ah, bugou Perdeu Ah, mas vamos Não, vamos ser sinceros Que o dali é um bug Ele foi agarrado por uma chinesa safada Eu não acho que isso é um bug Ele foi um easter egg Ele mudou a etnia dela Três vezes na tua fala aí É China, japa, é gostosa As três etnias Que importa Cara, é bizarro Assim, eu vi a questão dos peitos Tá ligado? Eu vi a questão dos peitos Isso daí não tem jeito Como é que eu vejo a sala inteira? Tá, ligar esse véio aí Dá pra ligar esse véio aí de cima? Pô, mano, eu fui assistir Família da Pesada, né? Inspirado nessa série Porra, só piada de qualidade, hein? Rir muito Pô, porque ela é chinesa, assim Ela é chinesa e tem big boobs, mano Como é que tu sabe que ela é chinesa? Ali, ó Olha ali, ó Ela tem uma bandeira Mano Porra, ela tem um jeito do progresso Ela tem um jeito do progresso, tá ligado? Porque a China tá que tá Ah, tem que pegar as fichas É, cadê as fichas? Tem que tirar das câmeras, não? Acho que não Ah, não acredito Isso, foi desbilhotar aí embaixo da saia Mano, demora Demora muito pra acabar, velho Essa porra dessa Essa banana aí Tomou o melzinho Patacinho Tomou o melzinho Ha-ha, moleque Qual é? Qual é, rapaziada? O melzinho Matuê veio e SP Pra tomar o melzinho do Rian Ó a música que o Icaro mandou do Matuê Essa música aqui é nova O Icaro falou, eu ouvi Ih, meu fone bugou Ih, voltou Ih, meu fone bugou É uma disco, o Drake? Que porra é essa aqui? Ah, aqui é Alô? Ah, não, não, voltou aqui Cuidado com a pica, mano Fimosi já é gatina, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser uma vagina, mano Pesa, mano Uou Você quer ver essa música? É a música nova do Matuê É o Matuê Que chique, eu tenho fobia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter p... Cara, tipo o Brian tá dançando a música do Matuê, cara Bebe leite da camisinha Se espasso pra mim entrar e a coisinha fica mais séria ainda É o Matuê É, rapaz O Matuê tá lançando as brabas, só Cara, onde é que você conseguiu esse link, cara? Piracões especiais Meu Deus Cara, manda no grupo do Zap, pelo amor de Deus Ah, eu podia... Aqui, ó Ele vai botar a música, mano Caralho Põe aí Tudo de novo, né? Ô, na moral Se tomar copyright é porque essa música é real, hein, Matuê Ih, verdade Aparece lá Ele vai estar confirmando Piracões especiais, vai, Matuê Caralho Mano, foi só tomar o melzinho do Rian, velho Essa música tem incrivelmente poucas views, velho Tem 8 mil views, só isso Matuê tá falido Porra, Matuê O nome é Cuidado com a Pica, mano Cara, aí eu tava com saudade desse flowzinho dele, mano Cara, eu acho que o problema é que não tem muito fã homossexual do Matuê, né? Que isso? Como tu sabe dessa informação? Tem múltiplos, meu parceiro Eu sou dele Eu só tenho 8 mil pessoas, mano 8... Cara, isso é com 8 até 8 mil lotam o estádio, vai, do meu bairro Um estádio? Lota Que isso? É o campo do meu bairro, velho Ai, velho Eu caí do nada Caralho Um estádio Ah, mano Que isso? Que isso? Que isso? Mano Puta que pariu É isso, então? Ele fica com vontade de bimbar na perna dos outros Que ódio, velho Tem que esfregar o batom, mano Não tem jeito Eu vou ter que ir lá de novo, velho Mano, ele não é vidrado na Lois Lois Eu não pulo ele Eu não pulo ele Lois Lois Lois, o nome dela é Lois 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 Wayne? Acho que ela tem uma chance com ele A caseta, acho que ele tem uma chance Cuidado com a pica Ah, tem Caralho, mano Certeza que foi pós melzinho, mano Tu daria pro Brian? Ele ficou com a pica Com a fimosa e grandona Ah, tá aí Um Ah, é o outro ali Ah, depende Comeria o Brian, eu acho O Hulk comeria o Brian Um amigo dele lá Se for ao som de Matoê, mano Com certeza Se for ao som de Matoê, tu fica aqui Não Que ela da puta, velho Caralho, cachorro maldito Ah, pera Aí Deu pra fugir Ah, que isso Tá achando que tu vai sair impune Pô, esse cachorro é fudido, mano Na moral, cachorro arrombado Cara, esse jogo melhorou em 10 vezes Tem melões Tem um cachorro banana Ele tira a roupa e mete na perna de uma mulher, mano Ele não tira a roupa Ele tá de roupa, na real, né Ah, ele tá cantando Ele tá cantando Peanut Butter Jelly Time Meu Deus Nossa Imagina ouvir isso na época Devia até ser de gaitar na época Na época É verdade Mano, na época deveria ser chocante Ver um meme num videogame Pessoal Exato Deveria ser maluco Isso é, isso é Pega a outra, ele é mais rápido 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 Ó, o Brian tá Isso, mano Mano, eu vi isso quando eu era criança, cara Eu joguei esse jogo quando eu era criança, mano Nossa, isso é muito difícil, cara Tem que pegar e virar de costas É que eu nem tava prestando atenção no game Agora eu vou Eu não tinha entendido que ele não podia Mas por quê? Ó, se liguei Por que o velho não atiça ele? Aí eu não gostei Ele é, ele fala Tá, eu tenho que passar rápido ali Vou pular aqui Tá Pô, o cachorro tá no cio, né Não tem jeito Passa, passa, passa Começa a latir no portão, tá ligado? Vai dançando Peanut butter jelly time Ó, passa entre os dois machos agora Isso Ai, que é isso? Não, tem um aqui Tu parou e transmina Eu pensei Ai, meu Deus Tá, como é que eu vou passar ali, velho? Dá uma dancinha Por baixo, por baixo, por baixo Só vai embora, só vai embora Caralho Nossa Caralho Ó, a criança vai morrer O que é isso? O Morty O Morty O Morty Nossa Eu acho pior que é a mesma roupa dele Era a perspectiva Cara, é exatamente ele, mano É a roupa do Morty mesmo Ele só não usa calça, eu acho Ah, oxe Acho que não Ah, queria ter visto ele sendo fatiado Mano, depois falam que o Rick e Morty é inovador, né? Olha aí, ó, de onde pegaram Eu aposto que eles foram nesse jogo aí Quem tava jogando esse jogo Ele pensou Nossa, fazemos uma série daquele boneco ali Ninguém nunca vai saber Aquele boneco random Mano, é que essas cores de roupa É cores de bocó, né? Tá Ah, mano Não! Tá na teoria das cores Que negócio ridículo Ô, mano, fala aí Eu tô assim Só passa reto É reto, ó Caralho Só reto Vou te falar O jogo dos Simpsons dá um pau, hein? Cara, tu já tava falando isso há muito tempo, já Por que tu não joga o jogo dos Simpsons, não? Ei, tu não faz série nenhuma E não faz série nenhuma nesse canal, mano Verdade, faz anos que tu não faz, hein? Nunca mais faz série Tá maluco Isso são estrelas ninjas? Porra, era pra ter passado, gente A morte foi automático Mano, é o Better Call O Better Call Saul que tá ali Que porra, o Better Call Saul, cara Olha ali embaixo, gente Você vai falar em referências agora? Olha ali embaixo O Better Call Saul É rapper agora, cara? Você vai falar nada que não seja relatable? Nem me fale Que o mundo aí do rap, hip-hop Ah, não A última vez a gente tava falando sobre isso em live também, né? Ah, maluco Ah, não A gente falou em vídeo também É, falou em vídeo Nessa série, inclusive Expliquei aqui Então Mano, mas assim Pô, teve novidades, hein? O Kedrick soltou duas discos dele É Mano, tá maluco Eu acho que a gente ia logo pegar e soltar um álbum, mano Só acabar logo com isso de uma vez Será, mano? É porque é aquilo, né? Eu acho que os fãs iam pensar Pô, Kendrick Um álbum só pra zoar o Drake Tá mais que isso, hein? Mas, pô, ele soltou duas músicas E tão dizendo que acham que ele ainda tem mais o que falar ainda Que isso, cara E uma das músicas ele soltou com a data do dia dos pais, mano Era só o passado Entendeu, né? Dos pais do Drake O Viadones, né, cara? Não, cara Os pais... O Drake ser pai, né, cara? Que é a coisa mais clássica que todo mundo fala Adonis is your son A melhor música do Puchete é a Drake É a disco do Drake Viadones Nossa, aí é a data do... Do que nasceu o filho Nossa O dia dos pais, sabe? Essa é uma data que existe Caralho, pode crer O dia das mães aqui dos pais Mano, essa eu não tinha captado Que aparentemente também é o nascimento do Tupac Sério? Ele é o pai do Rap Que isso, pensou o filho do Drake É reencarnação do Tupac? Ah, se for... Não sei, acho que o pai do Tupac era presente, né? Então já não sei se é a mesma coisa Então, mano, nossa, cara Que isso aí, a vida... Sabia que o Tupac fazia balé? Papo reto? Ah, não Papo retíssimo Deixa eu descurtir as fodas dele Não sei se balé é pra ensinar a tua descrever a bala Quero apagar isso daí que eu acabei de falar Eu acho que uma coisa não tem nada que recolhe Eu ouvi, vou mandar pro Kendrick Tu tá fudido O Kendrick é parceirão do Tupac? Muito Cara, nossa, mas... Mano, você é louco Mas... Pô, mano, tu mata O Kendrick é simplesmente... Matei um cara random aqui, diga, né? Ah, isso só não foi pior daquela vez que eu tive Que mata o random Ah, não lembro mais o que era Nossa, que ele trabalhou de meia de café Não, mas o que era que era sempre a mesma coisa que ele tinha feito Eu falhei, eu não sei nem o que era pra fazer Tem que prestar atenção Só os memes mais fodas Só os memes fodas Aí, ó, Batman Uou, o Sombra Mano, que isso? Ah, ele tá no Five Nights at Freddy's Parece o 1 e M Eu falei que tava, cara, eu falei Não, 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 mas não tinha como saber Nossa, mano Mas, tipo O Drake tinha lançado aquela pataguada Que foi aquela música lá com a voz Iada Do Tupac What? Calma, é isso? Vamos conversar aqui O que tem que fazer? Black face Não é nem black face É full Black body Black body do... Mano, eu vou jogar com ele assim Que agora se chama... Ah, não Tyrell Griffin Mano, por que que ele fez isso, velho? Mano, que isso, cara O cara batendo em criança o jogo inteiro O cara tava assim O cara que fez com a criança, mano Que porra de jogo que é essa? Mano, e tu vê Tu bateu em uma criança A polícia já veio Caralho, preconceito dos alunos Antes eu pôto o batim, velho Ah, nossa, veio que veio polícia, velho Não, tinha um policial antes atrás, mano Tinha polícia, antigamente? Acho que não, hein Antigamente? Caralho Antigamente no game Essa referência foi no Itzid foi disso Mano, mas na moral, ele... Na moral, tudo errado Por que que... Eu gostei bastante do que eu tô vendo Por que que ele fez isso, velho? Eu tô chocado, cara Eu tô chocado Eu vou chutar todo mundo Cara, como que... Deixa eu pesquisar se isso é ok aqui na internet Não, pergunta aí, é... Peter Griffin, de Blackbody, é ok? Mas será que ele... Que doideira Será que isso acontece em algum episódio? Deve acontecer Não, com certeza deve acontecer Mas eu não vi ninguém nunca falando Isso é... Deixa eu pesquisar aqui, ó Peter Griffin, Blackbody Estamos descobrindo coisas aqui Eu não acho que ele é um personagem de verdade, tá ligado? Que ele tem... Que ele sofreria as... Pera, eu acabei de achar ele com afro Eu acabei de achar ele com afro Existe um episódio que ele usa um afro Tá Mas olha isso que... Caralho, eles apagou Tem um episódio dele que ele tá preto Tem um episódio dele que ele tá preto E o Cleveland, ele tá branco E o nome do episódio... Reverse Racism Caraca Caralho, pensou essa? Cara, olha aí o geral aí Essa daí é um chute no sistema, hein? Vamos mandar no zap aí também Pô, com certeza, mano Se liga essa imagem É, mas qual o contexto aqui? Eu acho que eu pulo o contexto Não, essa imagem é edição, com certeza Não, não é, cara Essa imagem é real Que foi? É, não, é edição, cara Cara, Black Peter Griffin e White Cleveland Nossa, isso é edição, mano Não tem como Ah, moles? Isso é realmente edição Ah, não Batendo os moles é errado, né? Batendo os moles Batendo agora em esquilos Batendo em robôs, mano Falando que eles não têm alma What the fuck, mano? Eles não têm alma Tudo muito errado É um episódio realmente que existe E o nome é His Black Qual o contexto? Assim, não é como se o Peter fosse o rei do moralismo Ele tá batendo em criança aqui Espancando todo mundo que ele vê na frente Ele é uma péssima Racist Black Peter? Oh, meu Deus Que porra é essa, velho? Isso aqui é algo que o Michael Scott faria Black Lois A Black Mag A Black Chris Mano, é porque aí é as primeiras temporadas do Family Guy E o cachorro Black Brian O Black Brian A criança tava dentro do brinquedo e tu explodiu ela, cara Eu nem vi, eu só tava explodindo as coisas Caralho, ela tava fingindo passar aí O Black Quagmire e o Black Joe também Será que eles vão aparecer no game? Cara, não Calma, olha isso O Joe Rogan Joe Rogan tá encrencado, hein Se pegaram ele aí O Joe Rogan Eu já tenho que desculpar antes Olha a imagem que eu mandei Que aí? Olha a qualidade Cara, que coisa horrorosa, mano Gente, pesquisa em Black Peter Griffin na internet Não tem porquê Mano, alguém só pintou no Pint Será que isso é, na verdade, uma coisa Tudo uma fake news do caralho Não existe esse episódio, cara Mano, eu acho que era um episódio que existiu Eles apagaram Aí eles esqueceram que tem um game de PS2 Que relembra esse episódio Certeza Eles apagaram Descobrindo Aê Para, mano Tô tentando entrar nas profundezas aqui Pra entender Olha o Five Nights at Freddy's Isso, o cara matando o Five Nights Porra Tá, vou procurar o nome desse episódio His Black Ai, merda Eu tava tentando fazer o especial Como é que faz o especial? Eu não lembro Cara, eu parei pra ver uns episódios Família da Pesada E puta que pariu, hein Que coisa Meu Deus Mano, justamente eu cliquei no episódio aleatório É ele aqui lá Que ele fala It's a bar, bar, bar The bars are war Tá ligado? Isso é foda Mano Que episódio mais Porra Eu fui vendo aquilo E eu fui desacreditando Que eu tava vendo De tão bom Eu só vejo o clipe de Pesada Negar Mano, parecia o Tarantino, cara Nossa, mano, sério Terrível Só clipe de um YouTube Aí eu fui ver o episódio depois Aí eles começam a musicar um episódio Do nada eles começam a cantar alguma música assim E dura uns 3 minutos, cara É claro que é pra É pra encher linguiça O que? O Peter então dá pro Cleveland Alguns DVDs Do Family Guy Cara, que horror de episódio é esse? Tem o Cleveland xingando O Cleveland Show E aí chega o Peter E entrega DVDs Do Family Guy Isso só não é pior Quando eu fiz blackface Cara, eu ganhei Eu sentei Pior que essas cenas messe Cara, isso foi em 2014, cara O que? É, não é tão antigo não, hein Caramba Não é tão antigo Mano, parece que é um Acontece uma mudança Porque Parece que eu sou de Parks O ano Family Guy É tipo Mas é uma É uma referência aí Alguma coisa O que é o episódio? É, eu tava explicando aí Ele chega reclamando Do programa dele O Cleveland chega reclamando Do Cleveland Show Aí o Peter chega Entrega uns DVDs Do Family Guy Eles reclamam Que o logo Do Cleveland Show Parece um pênis roxo Provavelmente O cara tá tendo Uma viagem alucinógena Cara Cara, eu tô tentando Cara, é um texto enorme Explicando o que é isso aqui, cara Ele é espancado Pela dona A dona do Ela confronta a dona A dona acusa a Lois De ser uma péssima mãe Pior que a dona O que é que tu vai falar? Fiu, fiu Tá ligado? Vai matar alguém aqui Que isso, cara? Mano, era um negócio de tortura Com duas crianças E tu destruiu aquilo Com as crianças Ai, caralho Caralho, que isso? O cara segurando o rato Esse jogo é chocante Que? Calma, não, calma Se liga nessa frase aqui Para parecer real Peter espanca Cleveland Vestido como um policial Que porra é essa? Mas qual o contexto? Ai, caralho Cara, tu não tá entendendo É um texto enorme É um texto de tipo Umas 50 linhas em inglês Cara, que eu tô lendo aqui Tentando entender o sentido Cara, tem uma galinha Uma toqueira aqui Cara, eu tô achando Que em nenhum momento Ele ficou preto e branco, cara Eu tô achando Que não existe essa Que isso? É uma coisa do Mano, é uma coisa só do jogo Deve ser só do game Isso aqui Não, não Vocês não estão entendendo Esse episódio aí não tem nada Dá ver com aquela imagem É Não, eu não vi a imagem Não, sim Aquela imagem é clara É uma imagem fake Isso aí 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 E o som de novo Eu tava apreciando A piada Ah, mano Pô, qual é? Tá ali Ah, Snake Peach Eu pensei que era ácido Não, mas É umas cobrinhas Mas cobrinhas Pensei que era ácido É referência àquela cena Do Indiana Jones Deixaram a galera No puro esqueleto É verdade, né? Eu acho que era pra ser ácido Putz, de novo aí, ó Ah, provavelmente era isso, hein? Era ácido Provavelmente era muito pesado, né? Aí eles acharam muito pesado E falou que era pra trocar por cobrinhas Vamos manter os esqueletos das crianças Vamos manter a missão Como é que a gente pode manter a missão Dos esqueletos infantis, cara No jogo Ah, só trocar por cobrinhas É o cara Ah, a missão da Blackface, né? Ah, pode crer Então, na missão da Blackface Então, na missão da Blackface Como é que a gente passa pra manter A parte das crianças mortas Sem ter o jogo banido, mano Mano Eu gosto muito de imaginar esse texto Ah, tu não esperou mais um microsegundo Ele tinha que virar esqueleto antes? Tem que ser Tem que ser um esqueleto Senão não dá pra pisar, cara Não faz todo sentido pra ti, cara? Não faz muito sentido não Cara, e realmente é do jogo, cara Peter turns black É a cena do game, mano Que tipo, que ele tá andando Aí a família bate nele com a porta Aí ele vira negro É isso que acontece Qualquer lógica Qualquer lógica Ele com a porta igual pra ver esponja, cara Ih, acabou o episódio Apareceu Sombra Cara, é muito estranho Putz, calma aí Ah, é Tem que chamar de novo Cara, e por algum motivo Sombra é idêntico Porra, você não vale nada Tá ligado? O Ednaldo Pereira A gente falou sobre isso Então, essa cena da Sombra é logo antes Tá, parou, 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 parou Episódio que vem Aí, ó, deu uma soção Que louco, rapaziada Que isso, cara? Tem um estilo de espancar criança Dá um palavador Será que eles não são crianças? Cara, é o golpe de acusa Nossa, os crianças estão sendo mortas Like Like Amor, hombros Esconde o mandalho, o nome é e corta Faça o óculos com doença na cara Manda o chão da cama safada E ela quer tom na cara E ela quer clima na cara Entrou em modo de ataque Quando viu a urina virou Eu vou botar com o chupar Rapaz, é um marco, eu sou mano um beck Enquanto eu te aburro o solo No lado gostoso, eu vou passando o cheque Eu vou pedir um iFood e passar maionese de pau no meu Mac O Yoda me pegou de jeito Veio com children e com butt plug Dedou meu cu e pegou no meus peito Esse ciência, o diabo é the nut Star Wars com maca Só bizarro esse sketch Que não mete a piroca em lata Esse é o J-R-C Esse é o J-R-C Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita com brinquedos no espaço Ah não, ah não Porra, como levo a sério brinquedo no espaço Um adultério, demérito, virou palavra de lego Legal essa saga apeta que é legal Com o que eu mateiro é no alé Enquanto o ramboy é fica só no avesso Comendo na cantina fazendo o avesso Fazendo mais filmagem com umas meras Quem é os bala? Esses caras não prestam baque espacial Ganja no inimigo Família Skylight, comedor de prima Bem-vindo, fudido, esse é a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite, é o hype Se for membro, parceiro tá demais E tu se entramando, eu digo jamais Ei parceiro, dá te vendo Preço de um gol, sei porquê Bora cobrar esses caras O que tu querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver Que olhar esse nome, tá te vendo E agora até você? Ah não, aí não